Chegou a hora de quem acompanha a programação do Canal Brasil assistir Antes do Fim. Filme do Cristiano Burlan, protagonizado por Helena Inês e Jean-Claude Bernadette. Por que você quis fazer esse filme? Acho que nasce de um desejo de juntar essa turma da pesada. Duas figuras ímpares do cinema brasileiro, uma jovem atriz que acabou de completar 80 anos e um ator em início de carreira com 83 anos. E que personagens são esses? Helena, por acaso, é uma atriz e Jean-Claude é um bailarino que decide acabar com a vida. Mas o filme não é sobre suicídio. Na verdade, o tema é esse para falar de um retorno à vida. E talvez o personagem principal do filme seja essa cidade de São Paulo, que é a minha grande paixão, a relação de amor e ódio que eu tenho com essa cidade é muito grande. Fica a dica antes do fim na programação do Canal Brasil. Imperdível.